É isso mesmo, um homem identificado pelo nome de Diego Lima da Silva, de 33 anos de idade, morreu na tarde do último sábado, na cela 5 do pavilhão D, aqui do Complexo Penitenciário de Rio Branco, o Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, conhecido como FOC. De acordo com uma nota divulgada pelo IAP, foi por volta das 16 horas que os policiais penais que estavam de plantão receberam a informação que o Diego Lima, o detento Diego Lima, estava passando mal. Então, de pronto, a equipe foi até a cela e, ao mesmo tempo, eles também acionaram o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, o SAMU veio até aqui, mas nada pôde fazer, porque o detento não resistiu e acabou falecendo aqui dentro do Complexo Penitenciário. Detalhe, essa cela 5, no pavilhão D, que ele estava, ela é da unidade de recolhimento provisório. E o Diego faleceu de um possível infarto. O IML também foi acionado, veio até aqui, a unidade prisional fez uma perícia técnica, recolheu o corpo e levou para a sede localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana. O corpo passou por todos os procedimentos necessários justamente para a equipe do IML confirmar a causa da morte do Diego. O IAPEN também informou que o Departamento de Assistência Social tomou todas as providências necessárias para acionar a família do Diego. E essas são as informações que foram divulgadas pelo presidente do Instituto de Administração Penitenciária.